Com muitas reviravoltas, com uma mensagem sobre luto e com alguns simbolismos, os observadores dividiam a opinião da crítica, do público, e assim, ele acabou de chegar pra você assistir em casa, e eu estou aqui pra conversar sobre ele com spoiler, porque eu já fiz um vídeo sem spoilers, mas agora é com. Depois até vejo esse vídeo, porque lá eu falei sobre acertos e erros do filme, com mais detalhes, de uma forma mais crítica, aqui não, aqui vai ser mais sobre o final, sobre o desenrolar da história. Ah, e eu também vou comparar um pouquinho o que a gente viu no filme com o livro que ele é baseado, pra quem não sabe, ele é baseado no livro, e eu peguei algumas passagens do livro que tão diferentes do filme e trouxe pra esse vídeo. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante, e se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos, e claro, enche os comentários de coisas que você tem a dizer sobre o filme, que eu vou ficar muito feliz em ler cada uma delas. A filha do Amy Night Shyamalan, Aishana Night Shyamalan, escreveu e dirigiu Os Observadores, e o filme nos apresentou a Mina, uma jovem adulta que estava perdida na sua vida e nunca tinha superado a morte da sua mãe, que tinha acontecido 15 anos antes, e ela num certo dia recebe a tarefa de levar um pássaro raro até um zoológico, só que ela acaba ficando presa numa floresta assustadora, e ela precisou entrar num local seguro pra permanecer viva, porque três pessoas que estavam dentro desse local falaram pra ela que do lado de fora, depois do pôr do sol, tinha vários observadores que atacariam ela se ela estivesse lá fora e não estivesse segura ali dentro daquele local. E a única coisa que esses estranhos queriam é que ela seguisse algumas regrinhas, que tudo ficaria bem se ela seguisse essas regras. E uma dessas regras era ela ficar de frente ao espelho, onde os observadores apareceriam e ficariam olhando pra esses humanos. E é nesse ponto do filme que fica claro uma grande crítica atrelada ao fanatismo, por reality shows, ao voeirismo, onde a gente adora acompanhar a vida de seres humanos, que a gente sabe superficialmente sobre eles, sobre a vida deles, mas a gente gosta de ver ali eles interagindo. A gente ama ver os problemas deles, a gente ama ver as performances convincentes deles, porque dentro do reality show você tá performando, né? Nem sempre você tá vivendo uma vida que você viveria fora. Então a premissa inicialmente aqui do filme é uma coisa bizarra, mas muito bem articulada. E à medida que a história avança nesse primeiro ato, nós vemos que a Mina não quer ficar presa nessa floresta pra sempre. E ela vai descumprir uma das regras, que é basicamente entrar dentro do buraco de uma das criaturas pra saber o que tem lá dentro. E quando ela entra, ela encontra várias coisas de humanos, incluindo uma bicicleta, uma câmera de vídeo, uma lanterna, e ela leva tudo isso pra cima, antes de quase ser ali atacada por uma das criaturas que tava dentro do buraco, mas essas criaturas queimam, né? Quando chegam ali na luz do sol. Então a criatura acaba meio que recuando. E a Mina consegue sair do buraco. E esse mistério do que são essas criaturas é mega instigante e deixa gente mega fixado na história. Não tem como você não falar que você não ficou intrigado pra saber o que eram as criaturas. E a própria backstory de alguns dos personagens aqui do filme são legais de serem acompanhadas. A Mina, por exemplo, é uma personagem que eu fiquei ali cativado com ela. Obviamente porque a Dakota Fanny é uma atriz muito boa e ela me convenceu de que a Mina era uma personagem muito legal. Mesmo que ela não fosse tão legal, mas enfim. A gente também tem a Kiara, por exemplo, que é uma mulher que ficou presa ali com o marido. E ele saiu alguns dias antes, né, da Mina chegar pra tentar fugir desse lugar e ele acabou sendo morto nessa tentativa. E ele é o cara que a gente vê na cena inicial do filme sendo puxado pra dentro do buraco ali do monstro no pôr do sol. Já Madeline é uma mulher que tá ali presa há muito tempo nessa floresta. E ela parece super protetora com todos daquele local. Ela tenta, na verdade, ser a mãezona que vai manter todos seguros. Mas acaba que ela também esconde um grande segredo que mais pro final do filme a gente entende que o segredo é. Provavelmente vocês sabem qual segredo é. Porque vocês já devem ter assistido o filme e ver neste vídeo com spoilers. Mas assim, o filme tem uma grande abordagem sobre luto. Não só no enredo da Mina, como também atrelado ao enredo da Madeline. Mas a Mina é a grande protagonista. E ela tá superando muito os seus traumas do passado envolvendo a morte da mãe dela. E ela cisma que ela foi responsável por isso. Mas ela era uma criança, não foi culpa dela. Porém, ela coloca toda essa culpa nas suas costas. E isso é algo que ela carrega durante todo o filme, né? Toda essa questão de se culpar, de se sentir ali a pessoa errada da situação. Sendo que ela não é. Ah, e eu preciso mencionar que o Daniel é o personagem mais sensual dessa história. O mais jogado de escanteio dessa história. A única coisa que ele fez interessante aqui no filme foi prender a Madeline e a Mina fora ali do abrigo. E isso gera uma cena tensa com as duas ali presas, depois do pôr do sol, né? Tava anoitecendo. E assim, foi uma cena legal? Foi. Mas, vamos ser sinceros, o Daniel foi um zero esquerdo aqui durante todo o filme. Nem história direita ele tinha. E quando o Daniel deixa a Madeline e a Mina entrarem novamente dentro do abrigo, depois prender ela do lado de fora. Os observadores acabam ficando bravos com todos eles ali. E tentam quebrar a porta de proteção, tentam quebrar o vidro. E o grupo de humanos acaba encontrando um manca subterrâneo dentro desse abrigo que pertencia ao professor. Que construiu todo esse local. E nesse abrigo aí, a Mina descobre um computador com gravações desse professor. Onde ele explica sobre os observadores, sobre o abrigo, tudo relacionado nesse local. Até mesmo a forma de fugir desse local. Tá ali explicado nos arquivos em vídeo que o pessoal encontra e é muito conveniente isso, né? Todas as explicações são entregues na palma da mão dos protagonistas. O artifício narrativo mais básico da história do cinema é colocar pessoas comentando basicamente sobre tudo que precisam saber. Tipo, de diversos vídeos gravados no HD daquele professor, a Mina clicou bem nos vídeos que ela precisava. Mas assim, isso nem é um grande problema da narrativa. O problema real, pra mim, pelo menos, foi a reviravolta. E a gente descobre a primeira reviravolta do filme neste momento, onde a gente percebe que os observadores são challengers ou fadas. Sim, você não ouviu errado. São fadas. Parece algo tirado de uma série da CW, essa reviravolta. Na história do filme, uma guerra antiga colocou a humanidade contra esses seres mágicos que tinham asas. Isso resultou no exílio desses seres pro subterrâneo. E essas fadas passaram séculos tentando se libertar. E acabou que eles se tornaram os observadores. Eles estudam os humanos que vagam pela floresta ali da Irlanda, onde eles vivem. E lentamente, eles aperfeiçoaram a arte de até imitar nossa aparência, imitar os nossos jeitos. Tudo bem que eles não são 100% perfeitos nisso, mas eles conseguem ao máximo fazer isso. E eles se tornaram maléficos, é isso, ponto. Só que assim, o filme nunca se estende pra tentar explicar muito o motivo de se tornarem maléficos. É colocar os humanos como os grandes vilões e pronto. A gente nunca entende como a guerra aconteceu, como os humanos tiveram a capacidade de prender as fadas. A gente só entende que as fadas se tornaram vingativos e é isso. E depois de toda a explicação sobre o que eram os observadores, todos tentam fugir. E o Daniel é burramente e brutalmente capturado por uma das fadas, que se passa pelo marido da Kiara. E gente, é muita burrice, porque esse cara aí, que se passou pelo marido da Kiara, já tinha aparecido na porta ali do abrigo. Todos já sabiam que ele tava morto e que era, na verdade, um observador, se passaram por um humano. Mas o trouxa do Daniel foi burro, caiu na do observador e foi morto. Mas assim, no final das contas, eu nem ligava muito pra ele, eu já tinha falado isso pra vocês. E a Mina, Kiara e a Madeline, conseguem fugir da floresta usando um barco. E de volta a Galway, a Mina até visita o escritório do professor Kilmartin pra destruir qualquer informação que ele tivesse sobre os challenges. E aí, nesse ponto da história, eu pensei, que coisa anticlimática, elas saíram da floresta, não explicaram nada, como o carro para ali, como você não consegue sair daquele local. Tipo, tem muita coisa inexplicada e eles já passam pra essa cena da faculdade e eu fiquei, ai meu Deus, o filme não acaba? Eu jurando que ia acabar e eles continuaram. E é nesse ponto que a gente tem a nossa segunda reviravolta. Ó filme, o que você tá fazendo, filme? E aqui a gente vê que a Mina encontra um pergaminho e também uma gravação nesse escritório do professor. E ele explica nessa gravação, novamente, algo que é uma facilidade de roteiro gigantesca, né, onde ele explica tudo que a protagonista precisa saber. Mas ele conta sobre os Halflings, que são metade humano e metade fadas. E a Mina descobre nesse ponto que a Madeline era, na verdade, a mulher do professor e que ela morreu há anos. E a Mina liga a mais B e percebe que a Madeline era uma Halfling e ela assumiu a forma da esposa do professor. E ela corre até a casa da Kiara pra contar pra ela o que ela descobriu. Só que a Mina é confrontada pela Madeline e a gente tem a batalha final. A gente vê que a Madeline planeja matar a Mina e a Kiara. Mas a Mina faz todo o monólogo pra Madeline. Fala pra ela que a metade humana dela é a metade que tá prevalecendo. Que ela protegeu eles ali no abrigo. Que ela pode encontrar outros Halflings do mundo como ela. E a Madeline nesse ponto não fala nada, mas ela não mata a Mina, não mata a Kiara. Porém, eu fiquei com uma sensação de, nesse ponto, a Madeline olhar pra Mina e pensar... Não, você está certa, garota. É isso mesmo, não vou te matar porque posso encontrar outras pessoas como eu nesse grande mundo. Uau! Ai, que final, meu Deus. E a grande reviravolta desse filme, então, se tornou o quê? A Madeline se ama Halfling. Tipo, que reviravolta merda, que final broxante. Isso até explica alguns pontos do filme, como, por exemplo, ela saber de tudo sobre a floresta, saber de tudo sobre o abrigo. Mas também sobe precedente pra algumas perguntas, como, por exemplo... A gente vê que o professor, num ponto da história ali nas gravações, prendeu uma fada. E ele queria matar essa fada depois de um tempo, porque essa fada era instável. E acabou que essa fada matou ele e permaneceu ali naquele local. E fica a dúvida se essa fada era ou não a Madeline. Mas, assim, pensando por um lado, a Madeline sabia que ela era uma fada que poderia sair de dentro do bunker. E poderia pegá-lo do sol sem morrer. E ela também tinha acesso ao bunker lá do professor, sabe? E se ela sabia sobre tudo, já conhecia o bunker do professor, por que que ela não simplesmente desceu lá embaixo, procurou nos arquivos do computador e encontrou uma forma de sair da ilha sozinha? Porque o barco tava lá disponível, ela poderia ter saído. E também, se ela era metade fada, ela poderia ter simplesmente só andado ali à noite e saído daquela floresta. Se o objetivo dela era sair daquele local, por que que ela só não saiu? E também, outro questionamento que me apareceu na cabeça foi... Se a Madeline era metade humana e metade fada, isso quer dizer que o professor transou com a fada que ele prendeu? Aí essa fada ficou grávida e teve um Halfling, que é a Madeline. Mas aí ela se transformou na esposa do professor? Como que rolou essa criação da Halfling? São tantas perguntas. E não só essas perguntas existem na minha cabeça, como outras. Como, por exemplo, o carro da mina. Onde ele foi parar ali dentro do buraco das fadas? Como que eles passaram um carro por aquele buraco? Se eles colocaram, obviamente, o carro lá dentro do buraco. Mas se eles não colocaram, onde eles jogaram o carro? Será que eles têm um almoxarifado maior pras coisas maiores? Como, por exemplo, carros? E eu também fiquei me questionando, como ninguém até agora descobriu sobre aquela floresta? Somente um professor universitário descobriu. E também, como que ele construiu aquele abrigo sabendo que as fadas matam as pessoas à noite? Em que momento ele conseguiu levar aquele vidro pro meio da floresta? Em que momento que ele conseguiu reforçar aquele vidro? Ele tem uma vidraçaria dentro daquele bunker? Aquele abrigo foi construído de uma maneira que não tem explicação. A energia elétrica que tá ali naquele abrigo, de onde vem essa energia? Se as fadas interferem na tecnologia, como que a energia funciona dentro do abrigo? Qual a explicação disso? Tantas perguntas sem respostas, e vão ficar sem respostas pelo visto. Mas enfim, no final do filme a Mina faz um monólogo repleto de sentimentos. E ela convence a Madeleine de que ela tem humanidade, que ela tem que seguir em frente, procurar outros dessa espécie. E a Madeleine ouve a Mina, ganha suas asas. E aí talvez os observadores só precisem ser bondosos novamente, né? Não matarem as pessoas pra eles voltarem a ter asas. Também isso não fica muito explicado. Esse final, na verdade, foi totalmente confuso na minha visão, em tantos sentidos. Mas esse final também serviu pra própria Mina revisar a concepção que ela tinha da sua própria vida. Ela percebeu que seguir em frente, às vezes, é a melhor coisa que você tem que fazer por si mesmo. Você tem que olhar pro seu dia de amanhã e pensar que ele será melhor. Então toda a jornada da Mina sobre luto pela mãe dela, e toda a constante auto-sabotagem que ela fazia consigo mesma. E esse final é abordado muito com metáforas durante o filme. O próprio pássaro dentro da gaiola que a Mina carrega durante todo o filme, representa ela mesma, né? Porque ela tá presa ali ao passado dela. Mas ela consegue se libertar se ela quiser. Tanto que a gente vê ela libertando o pássaro ali no final do filme, representando que ela abriu a gaiola da própria mente dela. E aí a gente vê nesse final aí da história que ela se reencontra com a sua irmã gêmea Lucy, que ela não falava há muito tempo. Ela conta tudo que ela viveu na floresta. E, obviamente, a irmã dela faz uma cara meio de perdida, tipo, ô, meu Deus, essa menina é doidora. Mas a Mina consegue se reconectar com a irmã. Ela para de tentar ser outras pessoas pra se sentir melhor consigo mesmo. A coisa que a gente vê no começo do filme, né? Ela usando uma peruca. Ela saindo ali e usando outro nome. Mas eu não sei vocês, porém eu senti que esse enredo da irmã, às vezes, parecia meio avulso. Eu senti também que poderia ter sido melhor explorado, mas não foi. E a Madeleine, nesse final, também mostra que tá observando ainda. Mas ela também se transforma numa garota ruiva. E vai encontrar outros igual ela, ali, os Halflings. E toda essa história foi baseada no livro do A.M. Shine. E quase que 98% desse terror folclórico foi adaptado do livro pela Ixana. Então ela pegou muito do material base e colocou aqui no filme. A história é viajada no livro. E ela foi impressa na tela de uma forma basicamente fiel. E o segundo livro baseado nessa história vai ser publicado lá nos Estados Unidos em outubro. Ele chama Stay in the Light. E vai continuar focando na história da Mina após a fuga dela da floresta dos observadores. E nessa nova história, a Mina vai tentar impedir o crescimento do poder dos observadores. Mas não tá muito claro se ela volta ou não pra floresta. Porém, o grande enredo desse segundo livro vai se focar em pessoas que a Mina conhece, que começam a desaparecer misteriosamente. Ela vai tentar entender o motivo disso. E tudo vai levar aos observadores. E assim, se a gente vai ter uma sequência desse filme baseado no segundo livro, eu não sei. Porque tudo depende da bilheteria do filme lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, internacionalmente. O filme não teve aquela bilheteria tão expressiva. Eu não diria que foi um fracasso, mas eu também diria que não foi lá essas coisas. Só que assim, eu até acho que um segundo filme teria mais potencial pra abraçar a mitologia maluca abordada nesse primeiro filme. E por falar no livro, eu acho legal trazer algumas diferenças que tiveram da história do livro pro filme. A primeira coisa que eu notei é que a definição dos observadores não é descrita no livro. Igual foi no filme, onde eles explicaram demais o que eram os observadores. No livro, o mistério permanece mais inquietante. E a segunda coisa é que a Mina entra em contato com a Madeline no final, e não tem aquela cena de confronto final que eles fizeram aqui no filme. E quando a Mina entra em contato com a Madeline, ela permanece em silêncio, não responde o que a Mina fala pra ela. Sendo que todas as abordagens do trauma da Mina, que eu falei que eu não achei que serviram tanto aqui pro filme, foi realmente algo só feito pra história do filme. No filme, no livro, a gente nota que as irmãs são bem distantes uma da outra, e isso fica bem nebuloso na história, né? A relação delas, eles não desenrolam muito isso. E a gente vendo o desenrolar aqui no filme, é notável que não era algo que acrescenta na história central, e só deixa aí como algo que desenvolve a personagem, a protagonista, mas que não necessariamente impacta na história dela. Essas foram as principais diferenças, de resto, o livro e o filme são quase que iguais. Mas de modo geral, Os Observadores traz uma história sobre pertencimento, sobre perda, sobre luto, e também deixa muito claro que às vezes as pessoas não são quem parecem ser. A Mina e a Madeline eram personagens muito parecidas, porque as duas escondiam suas identidades pra elas conseguirem pertencer ao ambiente onde elas estavam. As duas tinham medo de serem vulneráveis, as duas tinham medo de perderem as suas identidades, mas elas preferiam esconder quem elas eram pra elas se encaixarem naquele ambiente, e também pra elas internalizarem os seus problemas. Essa é uma grande coisa que o filme traz num paralelo dessas duas, e funciona no final toda essa abordagem, mas também o filme erra e escorrega em alguns pontos, que eu já trouxe aqui no vídeo, e era isso que eu tinha pra falar sobre Os Observadores. Depois veja meu vídeo sem spoilers, né, que é muito importante vocês verem, pra entender um pouco melhor do que eu gostei e não gostei do filme. Mas era isso, gente, me conta aí o que vocês acharam do filme, coloca nos comentários aí se vocês querem muito uma sequência, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes, eu fico por aqui, beijo, beijo e tchau!